O game é bruto, mas cês tão de calça desmolhada No corre peguei o Mike, os parça, bicho Já vem pedrada, pedra na vidraça Tudo que eu tenho foi na raça Cês falam da minha cor No computador de casa, geração de mim É foda mesmo que eu vou começar a improvisar Pra bater no slow eu vou devagar É foda mesmo se ligar no sapatinho Porque o moleque tá blindado e com o dedo no gatilho Dedo no gatilho não é arma Cê tá ligado que comigo as ideias se repara E já que você tá com o dedo no gatilho Eu pego a minha caneta e é dedo nos livros Aí, ó Ó, então Se você é o cara que enfia os livros na sua cara É o Facebook, porra, mano, para Mas tá firmeza, olha só Eu sou prefeito de São Paulo, mas meu dia é cinza Por isso que hoje pra você só vai dar B.O. Demorou, meu mano Então se liga aqui, a rima é forte Tá ligado, mano Se é Facebook, então toma esse bloco Aê, tá ligado, meu mano Então segura esse bloco Tá ligado, te dou um tiro, toma de golpe É foda mesmo se ligar na minha levada É Facebook, o slow é movida, cutucada Rá, deixa eu ver se a missão Sem maldade é eu, o seu crush tá online Cala sua boca, mano Cê tá moscando Se liga aqui nessa batalha Pra mim você só tá pangando Não é coach, deixa só eu te falar É dislike, denuncia sua live Vou te bloquear Aí, tá firmeza, olha só como é que é Foda-se se você bloqueia ou desbloqueia Tanto faz, toda é mané Vai tá firmeza na sessão Eu vou chegando pra você Seu bloco tá suave Eu desfaço a amizade, então Demorou, meu mano Agora no conceito Ficou puto, B.O. porque acenou Pra novinha no Facebook Levou um gelo Tá ligado, mano Agora eu vou rimando Bagulho que foda Que sabe que agora é insano Se liga desse jeito na minha rima Agora eu vou mandando Se ligar sem simpatia É dedo no gatilho Então se liga logo na levada Porque aí é logo um assalto à mão letrada Assalto à mão letrada é CID Você tá ligado Que ideia na batalha CID Porque eu tô rimando pra cidade E você tá ligado Que no rap você nunca se repare Aí se é o rap pra cidade Me chame de cavaleiro do zodíaco Eu vou subindo na saga cidade O bagulho aqui é louco na questão Sou cavaleiro de ouro Mude a área, irmão Tá ligado, meu mano Agora a rima que é rara Fique cavaleiro do zodíaco Meu mano, te bate, fique chaca Tá ligado, meu mano Que eu vou rimando A rima é rara Barulho com batalha E aí, rapaziada Vamos botar com consciência Aê, família Dá atenção, dá atenção, hein Quem gostou da Silva Subiu aí do Walker Faz barulho E aí, Gê E aí, ó 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 Tudo que vai, volta, mano O Inflor recomeça O Inflor recomeça Tá ligado, mano Agora eu trecho espaço Porque meu mano Mostra que você é fraco No compasso Cavaleiro do zodíaco O Zé Fique Pegasus Eu sou androide Então pega Asus É quando eu mesmo Se liga na minha levada Eu vou falando Que você é um androide De quebrada Se liga desse jeito Na minha rima É parado no tempo E tô te apresenta Seu parasita Então se liga Se repara Se liga que eu, moleque Eu te mato Na cena É uma batalha Se liga que eu vou te falar Eu tô mandando a rima E você fala Wow, que rima boa, parça Então você falou Até de para tempo Eu vou parar o tempo Porque o slow Hoje tá só no veneno O bagulho aqui é louco Olha só qual é que é É tipo um paradoxo Eu defini o final da batalha Pra você, seu Zé Mané Demorou você, ramela Tá ligado, androide Te derroto É poucas ideias Tá ligado, mano Cê não pega Sabe que eu vou rimando Nessa guerra E tá ligado Desse jeito Parceiro Não ramela Para com esse sonho Acorda Limpa a remela É foda Então se liga Agora eu recomeço E desse jeito Eu lanço Meu arremesso Então se liga Cê falou De estado nesse fit Só que eu quero ser carro Quero ser jipe Se é que você Zé Mané Você tá quadrado Se liga Morap, moleque Eu faço flow Aí, cê quer ter ser jipe Olha só Eu vou tentar te chamar De Transformers Mas eu prefiro fazer um som E ser jipe Com os mano Que não é lock Se você entende Eu vou viajando Porque o nosso rap É consciente Ei Você é o walker Dança Temo walker Cê tá ligado A verdade Que é nua e crua Porque se é Transformers Hoje Você vai ver o lado Oculto da lua Tá ligado Meu mano Agora eu vou rimando Mantenho a postura Você é meio errado Você é da lua É foda mesmo Se ligar Não se iluda Mas para Você que nasceu Com o bumbu Pra lua É foda mesmo Com o bumbu Tá na minha levada É bem tratado Dentro de casa É desse jeito Se ligar Então se liga Eu faço rap Interestelar Você tá ligado Que nessa estrela Cê não vai brilhar Não é meteorito E essa é ação Eu faço rap Pra todo mundo Tipo constelação Aí se é a constelação Eu explodo O meu cosmo Meu nome é Walker Hoje eu sou Senhor dos blocos Então Senhor dos blocos Até do céu E hoje me chamem de Star Lord Senhor dos anéis Não se não Foda-se Vamos pra terceiro Rádio nessa mesa E aí rapaziada Falta pouco O que é que é batalha bobe Do quê? Do quê? Parei Tá desculpa Parei Tá na batalha Ó Caralho Tipo Skywalker Quando você olhar Eu já fui lá E hoje eu te causo Um stalker O bagulho aqui é louco Quando você falou Eu vou tá no outro lado da lua Vendo vocês debaixo Tipo Olha aqueles outros Pode falar É outros Que nem população E eu te mostro uma ação Pra você ver que O meu rap tem muita informação Batalha de estudante Te falta conhecimento Estude antes Pra ver se faz alguma coisa direito Primeiro Você disse que tem até informação Mas seu rap tá Em má formação O bagulho aqui é louco Olha só qual é que é Meti os livros na cara Mano eu tô há 23 anos estudando Você tem muito preconceito Só que eu tô me mudando Fazendo um preconceito Mas você não pega Se liga que eu vou te ensinar Me chame de seu professor E vai lá senta na cadeira Rafa Aí Aí Se você for o professor Hoje você assenta E aprende com quem hoje melhorou O bagulho aqui é louco Todo mundo tem um sensei Por isso eu respeito o Riva Que me ensinou hoje o que eu sei Se você for o professor Infelizmente eu não Mas a rua me acolheu Por isso eu virei MC Bom não Se liga eu tô em evolução Eu tô aprendendo com a rua Pra passar informação Tá aprendendo com a rua Olha só Eu te respeito A caminhada que você tem Eu já carrego no peito O bagulho aqui é louco Olha só qual é que é Respeita quem é mais velho Aprende Zé Mané Respeito sim E essa que é minha caminhada Respeita os velhos Antiguidade Eu sou a nova era Mas tá ligado Que eu faço rap bom E eu te mato em cima Desse meu compasso Batalha Quem contou das rimas do Al Quem faz barulho Do NG Uou Uou Mulher Com a sua torcida